Carla, Carla, por favor, faltou a pasta da minha filha, Clara. Ai, Helena, desculpa, eu devo ter esquecido na salinha deles? Posso te dar no outro dia? Claro que não, Carla. Eu não acho justo que numa turma de 13 crianças, só uma não receba os trabalhos que fez ao longo do mês. Eu quero a pasta com os trabalhos da minha filha, agora, como todos os outros pais. Me desculpa, Helena, você tem razão. Mas a Clarinha fez poucos trabalhos em papel nesse período. Eu até tenho uma folhinha de papel que ela desenhou, mas ela prefere brincar com massinha, com os outros brinquedos da turma. Um minutinho, desculpa, mas no início da reunião você destacou a importância do estímulo nesse período de pré-alfabetização. Eu não tô entendendo porque que a Clara não foi estimulada pros exercícios, assim como os outros colevinhas dela. Não se trata disso, Helena. Ela não fez os trabalhos de recorte, pintura, colagem, mas ela brincou com os... Acontece, Carla, que ela não está aqui só pra brincar. Igualzinho aos outros, ela tem que exercitar coordenação motora, concentração, ela tem que colar, pintar, assim. Por que só ela, Carla? Por que que eu sou a única mãe que vai sair daqui sem conhecer a produtividade da sua filha? Helena, veja bem, podemos conversar sobre isso com mais calma depois dessa reunião. Não, não, não. Você tá discriminando a minha filha na frente de todos, então você vai ouvir o que eu tenho a dizer na frente de todos também. Eu exijo uma explicação. A Clara estuda aqui desde que tem um ano de idade, isso nunca aconteceu antes com ela. Mas essa é uma fase mais complicada, Helena. A Clara está maiorzinha, vai ficando mais complicado por uma criança que é deficiente essa fase onde ela começa a ser alfabetizada. Olha, seu comportamento é criminoso, sabia? Criminoso! Que isso? Controle-se, Helena. A gente pode ir lá fora conversar. Criminoso, sim! E duas vezes. Primeiro, porque você está discriminando a minha filha. Segundo, porque você está impossibilitando que ela tenha acesso à educação. Boa noite. Pelo momento.